E assim que se bebe uma bela água para quem é de modas Olá criadores, é começar mais um vlog para vocês O elevador é para eu sozinho Hoje nós iremos ao banco de tecidos Vocês sabem que eu amo tecidos E dessa vez eu irei trocar alguns tecidos que eu já tenho por outros E vocês também podem fazer isso e nesse endereço aqui É na Vila Leopoldina E é só você chegar com o seu tecido, fazer o seu cadastro E você pode passar os seus documentos e você pode fazer essa troca Então eu espero muito que vocês aproveitem também e vejam o que a gente vai aprontar E aqui temos... Gente, é sério, é um carrinho cheio de retalhos de tecido Tá pesado, eu acho que tá com o que? Uns 13 quilos Mentira, chega lá não vai estar nem 4 E aqui chegando... Eu vou pedir a permissão para filmar a galera para vocês Banco de tecidos Então elas trouxeram agora uns tecidos que eu vou avaliar o que a gente ficava Eu peso do total de 25% e o restante vira o saldo para pegar os tecidos Então é uma troca, é uma troca E a venda por quilo é 50 reais o quilo Então é proporcional, não precisa necessariamente tirar um quilo E aqui tudo é separado por planos e malhas e as cores Olha que show, olha esses quadros, criadores Aí tá tudo separado, ó Aqui tá o carrinho É como ela disse, tá separado esses tecidos de malha A escada E a balança, então aqui onde ela vai pesar o tecido Já foi direto na caixa verde porque a roupa dela era verde, criadores E aí fica as outras caixas aqui também, ó Todas de retalho Além dos outros rolos ali Então eles não vão comprar tecido de vocês Vão ser uma troca Então você vem e faz uma troca de tecido Pesa e faz a troca Ah, tô bem empolgadinha Só que fica tão louca Toda coisa que às vezes eu nem sei que eu escuto Ai, eu já cansei Ai, gente, vai precisar de organza no trabalho Ai, já cansei, nem chegou aí Criadorias, ela falou assim pra mim Amiga, o que eu vou fazer com esse capô tá corte, né? Isso Falei, é amiga, comendo com você, neutra, né? Aí ela, como é que é? Não, vamos mudar isso Não, ela quer mudar isso Só que você quer o que? Ser mais o que, colorida? Mais colorida, né, gente? Vamos mudar o meu estilo Aí olha só os tecidos que ela selecionou Olha, olha que lindo esse nude Vocês estão de nude Pera, tem um laranja Ah, será? Tava ali, não sei se eu confio Agora os meus Peguei laranja, roxo, verde Acho que não é tudo isso que eu vou levar, né? Mas eu tô se preparando Olha as minhas cores Oi Não pode ter música Aqui, ó Ah, é só falar do estilo Pronto Escolhido algum Gente, tá doendo o punho Porque a gente fica pegando as caixas E descendo as caixas Já tá pegando as caixas Sim, sabe? É que ela é sedentária, criadores Não faz exercício Eu faço isso o dia inteiro, todo dia Tá vendo? Ela não sente dor no pulso E foram esses aí Deu o peso certinho Que a gente tirou, olha Uhul Olha essa decoração com essa tesoura Aqui tem algumas roupas Olha que lindas Aí E é Então é por cores mesmo Os bejes Rendas Retalhos de malha Os marrons Verde E os que tiver mais Então fica aqui Nesses rolos Maiores Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Olha os passarinhos Eles estavam cantando, eu juro que eles estavam cantando Mentira, criadores Agora tá mais leve, vai, é assim É lógico que eu tô com menos tecido do que eu trouxe Só que vale a pena você pensando nessa economia circular, né? Outras pessoas vão usar o tecido que eu não tava usando mais E as cores que eu peguei, é, os meus detalhes não vão pro lixo Então essa é uma forma legal de se reutilizar E foi isso Agora a gente tá com muita fome A Thalita quer comer açaí e cachorro quente É isso? Não é batata que você quer, né? É batata frita Não, come Nossa, tem uma brigadeirinha ali que tá loucada E queremos também Mas... Desesperada e começa a pegar a pitanga dos lugares Igual do... No japanês, né? Aqui Aí eu apareci na receitória do céu tá maior Ela falou como é que é? Eu acho que o céu tá maior Gente, quando a pessoa... É muito bom, gente, é um temaki aberto É bem algo... Gente, é incrível isso Antenazona Olha isso E não vai aguentar Eu me sinto preenchida Preenchida divina Eu falei pra ela me interpretar e mostrar pra vocês Verem os... Assim, o conceito era você fazer uma roupa de papel Então, assim, só ver é simples Mas a gente cria uma história A gente cria uma história? Cria uma história A gente cria uma história Eu consigo E aí escreve por cima da história É lógico! Com certeza foi reaproveitamento de papel Não? Parece de coisa de foto, olha Parece aquele papel de foto Aqui temos um leve papel manteiga Aqui atrás é outro Ah! Teve uma sua proposição com outro papel Olha, dois papéis Dois papéis Quem não tem um, tem dois Tem dois Dois tipos de papéis Tem pessoa que tem dois namorados Tem pessoa que tem dois tipos de papéis Exatamente! Quem não tem papel, tem namorado E a parte de cima A parte de cima que trabalha um arame Tem metodologia aqui, triângulos Os triângulos, eles apontam uma direção singular Cada um aponta pra um outro lado Singular, gente! Não, eu gosto da Tayana Porque a Tayana escreve muito, né? Então, quando a Nova vai falar Ela fala umas palavras muito difíceis Aí eu falo Hã? Aí ela vai pesquisar Ela vai pesquisar Dá pra saber É isso aí, gente! Que tadinha! É, não é nada! O que foi a palavra? Outro dia ela tava escrevendo Ela tava fazendo assim, né? E eu falei O que você tava achando? Eu não entendi como é Qual que é a palavra? As críticas Eu fui conta que Era venerar a palavra Então eu tava lembrando Não sei Tá, peraí, temos mais Canudinhos Eu que fiz O Revolta Que a galera se inscreva Deixa um gostei E vejam os vídeos Novos de costura Porque eu fiquei um tempo parada Por causa dos Trabalhos? Nos videonomes, né? É Mas foi De sharing off aí E aí É isso Agora eles tão voltando Com os vlogs E com as videoaulas De passo a passo Pra vocês também O Revolta! Ai